O que é isso? Cheque! No cruzamento do Gustavo Rubens chegou de letra, olha a categoria do cara, ajoelhou, ajoelhou e agradece, abraça, abraça forte, o Joinville chega ao gol de empate, na marca dos 13 minutos jogados nesse segundo tempo na Arena Joinville. Tem terremoto, tem terremoto, tem terremoto no norte de Santa Catarina, agora Rubens, o artilheiro da camisa. Botou a cabeça, tem o Cristian pedindo bola, olhou ali, movimentou para o garoto, ele recebeu na ponta canhota, botou para o Gustavo, pintou o gol de empate, botou para trás e agora é só marcar, bateu em cima da zaga. Daqui a pouco né, chance de rebaixamento, chance de acesso, tudo mais. Se a gente tivesse vivo ia contratá-lo. Vem bola lá à frente, olha o time do Joinville, boa bola, Cristian, Diego, pintou o primeiro, bateu, defendeu, o alero! Júnior Beliato numa bela jogada do Cristian para o Diego, quase que o Joinville chega lá, o Thiago Borges. Metade do gol seria do Cristian, né, linda arrancada. Joinville porça ali com o Cristian, boa Cristian, dá pressão nele aí. Uh, opa, Trindade foi lá, Cristian, acelerou, botou na frente, o garoto é muito velho, entrou na granjária, agora cruza para trás, tocou, saiu o goleiro! Um cima de novo, por baixo, pegando e salvando o time do Figueirense, crona, tubos e conexões. Figueirense, mas o Joinville construiu esse resultado natural, 3x0, terminou de forma honrosa a copa. Sarras, show de bola, lá vem o time do Joinville, Cristian, o pé quente entrou na grande área, ajeitou, pé esquerdo, bateu em cima do goleiro Júnior Beliato, Thiago. É, até porque não passou ninguém na direita, ele ficou esperando, o Diego veio pelas costas dele e veio fechando para o meio, né, o Cristian deu uma semi-pedalada ali, arriscou de fora da área, a bola saiu quicando, fez a defesa. Marca do pênalti, subiu da Alberson, deu um tapa na bola, já meteu agora para a Cristian, isso Cristian, olha o Diego ali no meio, lá na ponta direita tem o Braga, opa, cartãozinho aí para o cara, né? Tem que ter, né? Oh, o cara chegou ali, deu uma, aquele empurro. Falta, joga com vontade, toca a bola para a Braga, Braga meteu para a esquerda, para a Cristian, olhou, Rubens lá pela ponta direita para a Rubens. Bola recuperada ali pelo Cristian, pela lateral esquerda do gramado, bota a bola no chão, deixando outra vez agora para a chegada do jogador, que é o André Balber, voltou para a Cristian, meteu o bolão de bola para o Diego. É arroba, esporte, JLLE, segue a gente lá, lá vem Cristian para o time do Jack, meteu para o lado para a Rubens, botou.